Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais três novas skins, cara. Não é apenas uma, são três novas skins que eram as skins mais aguardadas da loja, cara, tá? A galera tava louca! Eu estava muito louco nessa skin aqui e a maioria das pessoas também, que são os patos, cara. Mano, olha isso aqui. Olha o bucho disso aqui. Ai, cara, é muito bonitinho, mano. Bom, são três skins, né, como eu falei. A primeira delas aqui é o nosso Faroeste Flamingo. Olha a cara disso aqui, mano. Ai, cara, não tem como. Tá muito incrível. Na moral, tá muito, muito incrível. Então, a skin custa 1.200, né? Cada um deles custa 1.200 e-bugs. Então, tá num preço legal, tá? Acho que é um preço muito bom. E, mano, essa daqui é uma das skins mais legais do jogo, tá? Sério, tá muito, muito legal. Ele vem com a versãozinha dele de Lego, obviamente, os três têm. E a mochilinha dele, que é a Flamingo-Chila, muito fofinha também. O segundo, né, que não é um pato, né, não são três patos, são três aves, é o Galioto. Esse daqui eu não sei bem que ave que ele seja, mas esse aqui eu não gostei, tá? Esse aqui, pra mim, é o mais feio dos três. Achei muito estranhinho e achei nada a ver ele ter essas asas de galáxia. Então, esse aqui, não gostei, tá? Não acho legal. Mas tá aí o estilinho dele de Lego. Esse aqui, acho que é um galo mesmo, né, cara? Tá aí o estilinho dele de Lego. E a mochilinha dele guarda galinhas muito bonitinha também. E o melhor, o último e o melhor, que é o Sargento Marreco, mano. Olha que coisinha mais fofa, cara. Esse, sim, é um pato, tá? É um pato. Eu esqueci o nome do pato agora, mas ele é um pato. Se você procurar aí, você vai ver que tem um pato nessa coloração. Inclusive, o filme dos patos que saiu, os patos lá são dessa coloração aqui, com a cabeça verde. E é muito legal, cara. De verdade. Aqui a versão dele de Lego. Bem feinha, tá? A versão mais legal de Lego, pra mim, é a do Flamingo. E a mochilinha dele aqui, com essa cara de sério, né, mano? Modo sério. E aí tem também a picareta picada cósmica, que é só do galo, cara. Eu achei um pouco triste, na minha opinião. A picareta tinha que ter um estilo pra cada um deles. Mas eles preferiram fazer aí só a versão do galo. E por último, a gente tem, né, o pacotão, que vem todos os itens, custando 2.600 V-Bucks. Na minha opinião, tá num preço muito legal. Porque, assim, eu ia comprar, né, se eu fosse comprar o que eu realmente gostei, eu ia comprar o pato e o Flamingo. E aí já daria 2.400. Aí falta só 200 V-Bucks pra você pegar a última skin e a picareta. Então, acho que tá num preço bom. Eu tava achando que o pack ia vir por 2.200, mas veio ali um pouquinho mais. No geral, na minha opinião, tá, sim, num preço muito bom. E, de resto, tem aí, né, algumas coisinhas na loja. Nada de muito diferente, tá? A rotação da loja anda meio paia. Teve uns dias atrás aí que veio alguns itens legais. Mas, no geral, a rotação anda meio meme, vindo aí uns itens meio sem graça. Bom, é basicamente isso daqui, cara. Acho que não tem muito mais o que a gente enrolar. Vamos só equipar aqui, né, os nossos patos. E eu vou começar, ó, obviamente, pelo marreco. Bom, se você for comprar aí os seus pássaros, né, ou até mesmo qualquer outra coisa na loja de itens, mano. Pato de batalha, clube, skins, carro, qualquer coisa. Tem muita coisa e ainda tem, né, outras skins novas aí pra vir. E não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, o código Marcontes. Como eu sempre digo, você me dá aquele apoio imenso, gigantesco. Você me ajuda muito a continuar gravando, você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, mano, é basicamente isso daqui. Vamos primeiro, né, pro modo LEGO pra gente ver as skinzinhas ali de LEGO bem rapidão. E aí a gente já vai pro jogo logo em seguida. Prontinho, mano, estou aqui no modo LEGO. E tá chovendo, cara. Do nada começou a chover. Mas estamos aqui, tá meio escuro, né, tá de noite. Deixa eu pegar aqui uma tochinha, cara, calma lá. Vou me encontrar aqui uma tocha. Eu não faço a mínima ideia de onde fique uma tocha. Porque, mano, não consigo pilhar em jogar isso aqui. Mas calma lá que a gente vai achar a tocha aqui, cara. Eu não sei, não faço a mínima ideia. Era pra estar nessa aba aqui, né, de... De armas, né. Aqui a tocha aqui. Calma lá, tá no meu inventário. Cadê? Não, não tá no inventário. Meu Deus, cara, calma. Eu não sei mexer nisso aqui, cara. Eu não sei aqui o inventário aqui. Pronto. Aqui a nossa tocha. E aqui o marreco, né, cara. Essa é a primeira skin aí que eu escolhi. Pra gente começar vendo. Eu não achei ele tão bonito no LEGO. Mas, na minha opinião, ele é o meio termo ali entre o Flamingo e o Galo. Eu acho que ele tá ali. Ok. O Galo eu achei muito feio. O Flamingo eu achei muito bonitinho aqui no modo LEGO. Então, é isso, né. Tá aqui as animaçõezinhas dele. Pá. A esquivinha. Não muda muita coisa. E é basicamente isso daqui. Bom, nossa, vai cair um raio. Vamos colocar a segunda skin. Prontinho, mano. Está aqui o nosso segundo pássaro, né, cara. E de novo começou a chover. Não sei que pilha que o meu mapa aqui agora tá chovendo. Inclusive, eu quero construir um lugarzinho aqui, né, pra gente olhar os LEGOs. Qualquer hora eu construo, porque eu não tenho paciência de jogar isso aqui. Mas, tá bom. Esse aqui é o nosso Flamingo, cara. Eu achei ele o mais bonitinho dos três aqui no modo LEGO. Porque a cabeça dele ali é a mais legal, cara. Esse chapéuzinho dele é muito bonitinho, mano. Então, pra mim, ele é o mais legal dos três. Eu gostei muito. Achei muito diferenciado. E é basicamente isso daqui, né. Bem bonitinho. Bem daorinha. Ele tem esses detalhes. Mas não sei por que tá de noite aqui. Eu vou entrar em outro mundo pra ver se... Na real, eu acho que deve ter como mudar, né, o clima ou não. Não sei. Nunca joguei isso daqui, cara. Mas é isso aqui. Esse é o nosso Flamingo. Vamos agora pra terceira skin. E prontinho, mano. Está aqui o nosso galinho, cara. Bem bonitinho em game também, tá. Achei que eu ia achar ele meio feio aqui. Mas não achei não. É bonitinho em game. Ele tem uma carinha engraçada ali. E é isso aqui. Ele, na minha opinião, ainda assim, é o menos bonito aí dos três. Mas é bonitinho. Não é feio. Tá aí a esquiva dele, ó. Bem interessante. O fogo dessa tocha é bonito, né, cara? Bem bonitinho o galinho. E é isso aqui. Não vamos enrolar muito não, porque o vídeo por si só já é imenso. Então, vamos lá. Agora sim, no modo normal, dá uma olhada nas skins. Prontinho, mano. Cheguei aqui. Essa é a primeira skin game, cara. O nosso marreco. Olha que coisinha mais bonitinha esse pato. Cara, eu gostei demais. De verdade. Eu achei sensacional. Bom, antes de tudo, deixa eu mostrar pra vocês o barulhinho dos passos. Que eu creio que seja igual nos três, mas a gente vê. De qualquer forma, ele faz mesmo um barulhinho de passo de pato. Então, olha só. É realmente um barulhinho de pato, cara. Achei muito, muito legal de pato andando, né? Então, gostei bastante. Bom, ele é um pato aí, todo tematizado, né? Mais guerra e tal. Então, achei muito legal. Gostei muito aí do estilão dele e tudo mais. Achei muito da hora. Quanto à skin escuro, cara, não tem brilho, né? O único que vai brilhar, no caso, é o galo, que tem ali algumas galáxias e tudo mais. Mas o pato e o flamingo não tem brilho. É só a skin normal. Bom, sobre ser discreto ou não. O marreco é o mais discreto dos três, porque ele é todo ali em cores mais escuras, né? Então, ele não vai ter brilho, ele não vai ter muitas cores ali gritantes. Mas, no geral, ele é tranquilão de se usar e você vai se camuflar muito, muito bem. Em todas as ocasiões ali, né? Praticamente, você vai se camuflar muito, muito bem. Quanto a movimentações, ele tem umas cordinhas ali que balançam no capacete que ele tá usando. E, no geral, as penas dele, né? Balançam um pouquinho. Não é nada ali muito exagerado, mas tem uma certa movimentação. Bom, a mochilinha. Os três têm a mochilinha ali, que é eles em formato de mochila, né? Então, aqui é o marrequinho ali em mochila, né? Bem bonitinho, com a carinha de bravo dele. Eu achei bem legal, gostei bastante. Ambas as mochilinhas são relativamente compactas. Eu acho que isso seja tranquilão de se usar. Bom, picareta. Como o único que tem picareta é o galo, eu escolhi aqui uma picareta pro nosso marreco. E eu achei que ficou muito legal essa picareta aqui de coco. E tem várias picaretas ali numa temática mais militar, mais tática, que eu acho que é muito a cara dele também. E dá pra você usar tranquilamente. Mas essa aqui do coco, eu acho que, em específico, é uma das mais legais que você vai encontrar pra ele. Bom, envelopamento. Selecionei quatro aqui também na pegada. Em primeiro lugar, eu coloquei o do Doom. Que, cara, eu gostei, mas eu acho que tem melhores, tá? Eu acho que tem melhores, porque ele tem vermelho junto. Então, eu acho que acaba não ficando tão legal. Na escopeta, coloquei o da nossa Valéria. Eu achei interessante mostrar, porque ele é de penas ali, ele tem verde. E ele é do passe atual, né? Então, ele é, entre aspas, aí, grátis. Por isso, eu achei muito legal mostrar. Subzinha, coloquei o das bolhas do nosso Peixoto. Mano, gostei. Esse daqui já ficou bem legal. E na Sniper, o brinquedo verde do Soldadinho. Que, na minha opinião, é o melhor, cara. É baratinho e é o mais legal que você vai encontrar aí pra usar com ele. Bom, visibilidade. Cara, é um pato com um corpo humano, né? Entre aspas, humano. Então, a visibilidade não vai ser lá das melhores, tá? Vocês podem ver que, principalmente, a cabeça dele tampa ali um certo tanto, né? Não é algo muito poluído, porque a cabeça dele é meio comprida pra cima. Então, não é algo tão poluído, mas também não é algo tão limpo, tá? Então, pode ser que atrapalhe algumas vezes, mas, no geral, cara, não dá pra dizer que é horrível também. Eu vou deixar a visibilidade dele como boa pra média, porque eu achei ok. E é aquilo, né? Se você for jogar com uma skin dessa, você não vai procurar algo sério. Você vai usar isso daqui pra zoar, sabe? Então, não vejo problema. Mas é isso aí pra quem quer saber. A mochilinha é tranquilíssima, a visibilidade é excelente. Dá pra você jogar aí com ela numa boa. Bom, é basicamente isso daqui, né? Vou tirar a mochilinha dele pra gente dar uma olhada. Aí a gente vai pra movimentação, dá aquele jeito. E tá aqui o nosso marrequinho sem a mochila, né? Pra vocês verem. Não tem ali muitos detalhes e tudo mais nas costas dele. Eu vou usar assim, porque eu acho mais legal, né? Acho que fica meio nada a ver pôr ali a mochila nas costas dele. Mas tá aqui pra vocês verem. Bem bonitinho. A visibilidade melhora levemente. Bom, vamos pros movimentações, né? Tem ali as peninhas dele que balançam. Então tá aqui a corrida em disparada. A escalada. A atravessada. Novamente a escalada. E por último o deslize. E tá ali as patinhas dele, né, cara? Muito bom, mano. Vamos agora pra construção. Pra quem joga com construção. E é isso aqui, mano. Essas são as movimentações aí do nosso marreco. E, cara, o glider que eu coloquei pra ele eu não achei tão legal. Mas eu acho que fica até interessante, né? Que é a asa do Giannis, cara. Eu acho que dá um estilo legal aí pra ele. Só que não é lá a mesma cor. Mas é uma opção aí interessante de glider pra se usar com o marreco. Bom, é basicamente isso daqui. Vamos agora pra segunda skin que é o nosso flamingo. Prontinho, manos. Voltei aqui. Essa é a segunda skin, né, cara? O nosso flamingo. Que, mano, também tá espetacular, cara. Ele não tem som de passos diferentes. É a mesma coisa. Então não tem muito aí o que a gente ressaltar. Mas essa aqui é a skin. O corpo deles é bem parecido, tá? Eles têm um corpo ali meio gordinho, meio pançudinho. Os braços ali, a cauda deles é igual. Não vai mudar muita coisa. O que muda mais são as características, né? No caso do flamingo, ele tem aí um rosto diferente. Tem o bico, o chapéuzinho. Mas o corpo ali acaba se resumindo na mesma coisa. Bom, no escuro também não vai ter muito brilho aí. Ele é normalzão. Como eu falei, o que vai brilhar mesmo é o galo. Vamos agora aí pros pontos dele. Sobre ser discreto ou não. Cara, ele sim já chama bastante atenção. Mas é aquilo que eu falei. Se você vai pegar uma skin dessa aqui, você não se importa se ela chama atenção ou não. Você vai jogar na boa. Então eu não vejo problema, cara. Mas sim, ele chama atenção. É uma skin que você não vai conseguir se camuflar usando. Movimentações são as mesmas coisas, tá? Ele tem ali um trigo no bico dele. E no geral, as movimentações ali das penas, normal, igual acontece com a outra skin. Bom, mochilinha. É a mesma coisa também, tá? É a mesma mochila. Só mudou ali a cor. E no caso, o bico, né? O bico dele tá diferente, mas basicamente mudou só a cor. Então é a mesma coisa. Bom, picareta. É óbvio que eu ia usar aqui a nossa picareta de flamingo, cara. Porque ficou maravilhosa na mão dele. A gente tem uma outra picareta de flamingo que custa 800 V-Bucks. Eu não curto muito. Mas essa daqui é uma das minhas favoritas do jogo. E eu achei que ficou maravilhosa na mão dele. Se você quiser, vai ter algumas opções aí que sejam apenas rosa, que vai ficar legal. Bom, envelopamentos. Em primeiro lugar, o chiclete, cara. Eu acho que é um dos melhores que você vai encontrar. O bico dele tampa um pouco a arma. Mas eu acho que é um dos melhores que você vai encontrar. Ficou muito bonito na mão da skin. Na escopeta, coloquei aqui o do Dentento, cara. Também ficou muito legal. O bico dele realmente tampa a arma. Mas ficou bem legal. Subzinha, coloquei aqui o das flores rosa. Esse eu já não gostei tanto. E na sniper, coloquei esse outro aleatório aqui, que eu achei que ficou legal, cara. Eu achei que poderia ficar interessante. Não ficou tanto quanto eu queria, mas ficou legal. Meu favorito, mano, foi o chiclete. Realmente ficou muito, muito bom na mão dele. Bom, visibilidade da skin. Novamente, é praticamente a mesma coisa que o Marreco. Porém, aqui ele tem o chapéuzinho, que o Marreco não tem. E ele tem esse bicão, que o Marreco também não tem. Mas, no geral, cara, não é aí muito mais poluído que ele. Segue praticamente a mesma base. Eu acho que dá pra você jogar tranquilamente. Eu vou deixar ele também como boa pra média, porque não acho necessário diminuir algo por conta do bico dele. E a mochilinha é a mesma, então não tem muito o que a gente falar. Bom, vamos tirar a mochilinha dele. E só pra olhar também, aí a gente já vai pro próximo, porque a movimentação é a mesma. Prontinho, mano. Está aqui o nosso Flamingo sem a mochilinha. A mesma coisa, né, cara? Não tem aí muita diferença. Está aqui a visibilidade. Praticamente a mesma coisa. Não vai mudar quase nada. E o glider que eu coloquei pra ele, infelizmente a gente não tem, né, nenhum glider aí que remeta a Flamingo ou algo do tipo. Então eu coloquei aqui o glider da ursinha ali, que eu achei que ficou ok. No geral aí eu vou recomendar mesmo qualquer glider rosa, que vai ficar interessante. Bom, como eu falei, movimentação é a mesma coisa, né, que o nosso Marreco. Então acho que não tem por que perder muito tempo aqui, afinal o vídeo vai ficar bem grandão. Então já vamos logo aí pro último pássaro. prontinho, prontinho, vai brilhar por conta da galáxia, vocês já até podem aproveitar pra ver aqui a picareta dele no escuro, mas é só aquilo ali, só aquele pedacinho de galáxia ali na asa. De resto ele vai ser ali uma skin normal igual as outras. Sobre ser discreto ou não, mesma coisa que o Flamingo. Ele é bem colorido, então com certeza as pessoas vão te ver com uma certa facilidade. Não vai dar pra você se esconder muito bem usando ele, mas novamente é a mesma coisa, cara. Se você usa isso aqui, você não tá preocupado em se esconder, vai jogar na boa, vai zoar, porque é uma skin engraçada, é justamente aí a ideia dele. Bom, movimentações, ele tem ali aquela... é uma bandana, né, presa ali na testa, e eu creio que as faixas ali se movam, balancem bastante. De resto é só movimentação de penas aí igual também. Mochilinha, mesma coisa, a única coisa que muda, né, entre cada mochilinha é o biquinho ali dos passarinhos, mas de resto a mochila é exatamente a mesma, então não tem muito o que falar. Picareta, cara, eu achei uma picareta bonita, eu não entendi muito a ideia deles colocarem uma picareta só pra essa skin aqui, eles poderiam ter feito ali picaretas legais pras outras duas, ou até mesmo só um estilo que pintasse essa picareta aqui mesmo pra encaixar nas cores das outras skins, mas ok, é uma picareta bonita, tá, não achei ela feia, é extremamente específica, já adianto ela, mano, só vai servir nisso aqui, porque ela tem as cores da skin, então acaba ficando meio nada a ver, apesar de ser galáxia, ela tem detalhes ali que remetem a essa skin. É uma picareta de duas mãos normal, com animação normal, padrãozona, o rastro dela é uma galáxia bem forte, cara, então achei muito legal, deixa uma galáxia ali bem bonita quando passa, né, no lugar, e o impacto, cara, não é uma galáxia, é um efeito ali meio nebulosa, assim, achei legal também, e quanto ao som, cara, é um som meio, meio que movimento ali, misturado com um efeitinho, eu não sei explicar bem, vamos ali pra vocês ouvirem realmente com mais detalhes. E aí Cara, é uma picareta realmente legal. Comparando ela com outras picaretas, né, que a gente teve aí atualmente, ela sim vale 800 e-bucks, então tá legal, não vejo problemas aqui. Gostei, a única coisa que realmente, né, eu falei que me incomoda é o fato de não ter um estilo pros outros dois, pras outras duas aves, mas tá tranquilo. Bom, envelopamentos, foquei em galáxia, né, mano, acho que é o diferencial dele, então é justo a gente colocar aí coisas de galáxia. Tá aqui o padrãozão de galáxia que a gente tem, bem bonito. Na escopeta eu coloquei esse furta-cor, porque eu achei que fica legal, combina bem com as cores que ele tem ali. Gostei bastante. Subzinha, coloquei o da Iozora, também gostei muito, ele é meio diferenciado, né, então achei legal. E na Sniper eu coloquei aqui o da nossa Sintonia Sideral, também gostei bastante. Sinceramente, cara, o mais legal pra mim foi o furta-cor aqui, eu não imaginei que ficaria tão bonito na mão dele, então gostei bastante. Bom, visibilidade. Dos três, cara, eu acho que ele seja o mais limpo, porque, né, o que muda realmente é a cabeça, e ele não tem nada na cabeça, então eu acho que ele é o mais limpo aí, o mais tranquilinho de se usar. Mas a visibilidade eu vou continuar na mesma, tá? Vou continuar aí como boa pra média, porque é pouco, né, o que muda ali, não tem muita diferença. E a mochilinha também é a mesma coisa. Bom, vamos só tirar a mochilinha dele, né, aí eu mostro o glider pra vocês e a gente já vai pros combos com eles. E prontinho, tá aqui ele sem a mochilinha, né, e realmente os fiozinhos ali ficam soltos, então ele é o que mais vai ter movimentação ali, apesar de continuar bem mínima, ele é o que mais tem movimentação dos três. Tá aqui a visibilidade também sem a mochilinha, pra vocês verem ali com o fiozinho balançando, bem tranquilo. E o glider que eu coloquei pra ele foi esse aqui, cara, porque eu achei que as cores batem muito bem, tá? Vamos ver abrindo aqui agora. Mas, é, realmente, as cores ficam muito legais com ele, cara, então eu curti bastante, mas é aquilo, né, você pode pôr glider de galáxia, glider azul, glider roxo, rosa. É, ele tem várias opções aí, né, que vai ficar muito legal com ele, mas esse aqui eu gostei bastante. Bom, olhamos tudo direitinho aqui, acho que não tem muito mais o que enrolar, vamos agora pros combos com eles. Prontinho, manos, voltei aqui, agora bora pros combos com eles, cara. Eu vou começar aqui com a Reco, né, na ordem que a gente já olhou lá no jogo. E, cara, é aquilo, eu não vou passar aí muito de 10 itens, porque, mano, são 6 itens aí pra gente ver combos, então acaba demorando bastante. O vídeo acaba ficando gigantesco, por isso eu vou ser aí o mais breve que der pra ser. Sugestões aí de gliders, eu já separei a sugestão pra todos eles, então, pro Marreco, cara, o que tiver verde vai ficar legal. Eu mostrei a asa aqui em game, né, achei uma opção muito boa. Provavelmente eu vou usar o folha de palmeira, porque eu gosto bastante, eu acho que fica bem ali na pegada dele. Mas o que for verde vai ficar legal. Pros outros dois, cara, no caso do Flamengo, né, você fica limitado só ao rosa, mas no caso do Galo, você pode pôr azul, você pode pôr rosa. Esse aqui, por exemplo, vai ficar muito louco no Galo, então você tem ali um leque maior, né, você pode pôr azul, rosa, roxo, galáxia. Então você tem muitas coisas pra combar com ele, mas num todo é isso aqui. Sugestões de picaretas também, seguir aí a mesma onda, né, cara. Pro Marreco, a gente tem opções legais, como aqui a relaxareta, tem aqui a facão, tem também a propulsoreta. Num todo ali, as picaretas que encaixam nele são picaretas um pouco mais táticas, e olha isso aqui. Incrível, cara. Já nos outros, você pode ali abrir mais as cores, né. Um que eu acho que vai ficar muito legal no Galo é o Lagostins, mas você pode combar em todas aquelas cores que eu falei. E no caso do Flamengo, foca aí no rosa mesmo, ou nas picaretas de Flamengo, que vai ficar bem legal. Bom, vamos pros combos agora aqui com ele, tem coisas legais, como eu falei, não exagerei muito, né, tirando as mochilas deles aqui, eu vou colocar mais ou menos 10. Da DC, coloquei a aljava tática do arqueiro, da série ícones as asas, né, justamente do glider que eu mostrei, é bem semelhante. E fica legal, vai, se você gosta de asa, nesse caso aqui fica legal. E da lenda dos jogos, tem aí a erva verde do Kla, né, o nosso Leon, bem da hora. Mochilas normais, coloquei a bolsa do Raptor, lindinha demais nas costas dele. O laço da ursinha aqui não pode faltar, tem aqui a mini lua da Siona, coloquei também a norte verdadeira do segundo pacote da Twitch, o trevo verde do passageiro sortudo, agora aqui são as mochilas deles, né, tá aqui a do Flamengo, a do Galo e a do nosso Marreco. E por último, coloquei a retalhada do pacote afivelado. Então esses foram os combos com o nosso Marreco, e agora os combos aí, né, com a mochilinha dele também, tem coisinhas legais, apesar de eu, não sei, achar que não combinou tão bem com muita coisa. Ah, enfim, da DC eu coloquei a nossa Gamora, e agora mochilas, oh, mochilas, skins normais. Tá aqui o Caçador dos Céus, coloquei também o Caça Tempestades, a Age, lindinha demais, serve também pro Ludwig. Coloquei a líder da equipe de sustos, a Operação Espalha, na minha opinião foi a mais legal, e não serve na masculina, tá, na masculina não vai ficar legal. Tem aqui também a trilheira, muito bonita também, a Baba Yaga, aqui as skins do pacote, né, o Faroeste Flamengo, o Galioto. Coloquei também Operações Tecnológicas, muito bonito também, e por último, o nosso Sargento Marreco. Então, é isso, esses foram os primeiros combos aí, né, com o nosso Patinho. Vamos agora passar pra segundo skin, que é o Flamengo. Prontinho, manos, voltei aqui agora, bora pros combos aí com o nosso Flamengo. E, cara, ele e eu tive que parar de separar item, porque, cara, a rosa tem muita coisa, então, não deu pra colocar tudo que eu queria, cara. Mas, vamos lá, que tem combos legais aí, e, sério, esse skin aqui dá pra você combar com muita coisa. Bom, da DC eu coloquei a nossa Silk, ela sempre aparece quando tem rosa, né, cara, fica legal. Da Marvel eu coloquei as cartas do Gambit, e agora mochilas normais. Aqui o laço da ursinha aqui não pode faltar. Coloquei também aí a guitarra da Power Short. Tem aqui também a pistola d'água do Atemporal de Verão, eu achei que é muito a cara dele. Gostei demais nas costas da skin. Tem aqui também a caveira holográfica da Grimório. As mochilinhas do pacote, né, tá aqui o guarda-galinhas e o Flamengo-chila. Coloquei também a bracinha de pelúcia da Cid. A runa da ilusão do delírio. Tem aqui também o emblema atômico da Eve atômica. O conjunto a jato do Mecha. Coloquei também a poder de astro da bruxa surfista. E, por último, aí a mochilinha do pato também. Muito legal esse cara, gostei de todos os combos. E, como eu falei, tive que parar de escolher item, porque senão ia passar fácil. Bom, vamos agora com a mochila da Ciarícones. Coloquei aí a Chloe Kim e coloquei também a Naomi Osaka. As duas ficaram muito legais, eu gostei bastante. Pra skins normais, Power Shord. Coloquei também aí a Ursinha. Tem aqui a Assassina Aeróbica. A Bombardeira Tempestelar, pra mim, foi uma das mais legais. Coloquei também o nosso Esteban, bem bonitinho. A Mariposa. Coloquei também o Saqueador Coelho. E, por último, aí, né, as três skins do pacote. Mas, calma lá, cara. Eu esqueci, mas eu lembrei no meio do caminho a skin do Flamingo, né, mano? É óbvio que eu tenho que mostrar essa mochila nas costas dele. Pera aí, vamos descer. Vocês viram que tem muita skin rosa ali no caminho. Então, realmente, tinha mais coisas que iriam ficar muito legais, mas não dava, né? E tá aí a skin do Flamingo. Lindinho nas costas dele. É um Flamingo um pouco diferente, tá? Mas fica muito legal. Acho que dá pra usar aí tranquilo. É uma excelente opção de combo. É ainda mais se você tiver a Picareta. Tá bom? É isso. Esses foram os combos. Vamos agora pra terceira e última skin. Prontinho, manos! Voltei aqui. Agora, bora pros combos com a última skin, cara. O nosso Galo também tem coisas muito legais ali. Igual ao Flamingo, né? Tive que maneirar um pouco nos itens, porque ia passar aí do número. Mas, vamos lá. Começando aí pela série Congelados, eu coloquei as asas do Anjo Congelado. Mas, num todo ali, qualquer uma vai ficar legal. Não tem ali muito impedimento. Série Ícones, coloquei o Furacane do Harry Kane. E agora, mochilas normais. Tem aqui a Barbatana do Mordescadinha. O Laço da Ursinha, padrãozão. Coloquei também o Vórtice Cúbico apenas nesse estilo aqui, senão não vai ficar legal. Tem também a Água Viva Lunar da Mariana. Coloquei aqui o último Desabrochar da Iozora, também muito legal. A Ovalada, cara, eu acho que é uma mais universal, né? Que vai ficar legal ali nos três. Mas, eu deixei pra mostrar aqui com ele. Calma lá, que eu esbarrei no botão aqui, cara. Calma lá, calma lá. Deixei pra mostrar com ele. Bom, a próxima é o Lançador Leomafônico, né? Da nossa Liana. Também ficou muito legal. Disco Galáctico do Galaxy pra representar todas as mochilas de galáxia. Qualquer uma vai ficar legal. Sem exceção, vai encaixar tudo muito bem. Coloquei também aqui o Chumbo Traseiro da Assassina Aeróbica. E, por último, a nossa Bolsa Estelar do Artilheiro Estelar, também muito lindinha. E aí tem, né, obviamente, as três mochilinhas aqui. Mas, vocês já viram, né? Não tem a novidade. Combos agora com a mochilinha dele. Também tem aqui algumas coisas. Começando pela série Icones, coloquei a nossa Loser Fruit. E agora, skins normais. Aqui a Batedora Galaxy. Num todo, também, a maioria das skins de galáxia vão servir muito bem. DJ Batida, também muito bonitinha. Coloquei aqui a Galáxia, também outra opção aí excelente. Tem aqui a Assassina Aeróbica. Serve tranquilo no Mr. Mullet. Coloquei também a Aurora. No caso dela, eu recomendo apenas o estilo padrão. Senão, não vai ficar legal. Tem aqui também as três aves, né? Do pacote aí, que vocês já viram um monte, mas tá aqui. Coloquei também a Liana. Outra opção aí muito legal. O Esteban, novamente, aqui também ficou muito bom. E, por último, aí o Destruidor. Também ficou muito legal. E, num todo, vai ficar legal em qualquer skin estelar. Bom, é basicamente isso daqui, cara. Já mostrei tudo direitinho, né? Já estamos aqui no lobby. Então, já vou aproveitar pra falar o que eu achei das skins. Cara, tá sensacional. É uma das skins mais legais e diferentes que a gente já teve até hoje no Fortnite. Eu acho que por isso que a galera gostou tanto. Porque é realmente algo muito diferente. São skins ali engraçadas. São skins legais pra você usar e jogar ali, zoando com o pessoal. Porque é realmente muito diferente e muito legal. O que eu achei de cada uma delas? A minha favorita continua sendo o Marreco. Foi o que eu mais gostei. O segundo lugar eu deixo pro Flamingo. Também tá sensacional. Tá ali no mesmo nível. E o terceiro lugar eu deixo pro Galo. Que eu achei ali o mais estranho dos três. O mais sem graça. Então, acho que o terceiro lugar é justo pra ele. Mochilinha. As três são bonitas. As três são legais igual. Não tem muito rank aí. Vai mais da cor que você mais goste. Mas se as três são a mesma mochila. Só muda ali o biquinho do pássaro. E, por último, a Picareta. Também achei muito legal. Novamente, falo que é uma pena ter só o estilo do Galo. Mas é uma Picareta muito bonita. Muito diferenciada. E vale ressaltar que ela só vai ficar legal na mão do Galo. Ela não combina com outras skins. Nem que seja skin de Galáxia. Não vai ficar legal. Porque ela tem detalhes em amarelo. Que combinam apenas com o Galo. O que vale a pena e o que não vale? Cara, na minha opinião. O Marreco e o Flamingo são as únicas que valem a pena. Mas aí é aquilo que eu falei, né? Você comprando duas skins. Vai faltar 200 V-Bucks pra você enterar pro pacote. Que, no caso, a última skin e a Picareta vai ficar só por 200 V-Bucks. Então, na maior parte aí das ocasiões, eu acho que vale a pena você comprar o pacote inteiro. A não ser que você queira só uma skin. Senão, aí já não vai valer a pena, né? Porque vai ficar mais do dobro do preço. Mas, num todo, eu recomendo o pacote completo. Porque eu acho que é algo realmente muito legal. Vocês não vão se arrepender. Bom, é basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que enrolar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E se não for inscrito no canal, mano, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, se você for comprar aí as nossas aves, né? Não são patos. É apenas um pato. Mas, se você for comprar aí as aves, carros, clube, paz de batalha ou até mesmo outras skins. Tem muita coisa ainda pra vir. E não apoia ninguém. Não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, o código marcondes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. Bom, é basicamente isso daqui. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho